Neuroedritura em um minuto. Como projetar ambientes que estimulam a criatividade? A gente precisa estar ciente de que criatividade não é um dom. Criatividade é uma capacidade que a gente tem de juntar a nossa imaginação para criar coisas novas. A criatividade busca um pouco da quebra do raciocínio lógico. A gente precisa imaginar para a nossa criatividade fluir. E a nossa imaginação também depende de alguma combinação de memórias que a gente já tem lá guardadinha na nossa cachola. E como tudo isso envolve quebra do nosso raciocínio lógico, experimentação de novas coisas, observação, ligar os pontinhos da nossa memória buscando referências. Como que a gente estimula essa criatividade para sair para fora? O neurocientista Daniel Goleman sequenciou as fases da criatividade, sendo elas definição do problema, busca de referências, relaxamento e execução. Então quando a gente for projetar um ambiente, lembre-se dessas quatro fases que esse ambiente tem que atender desde a execução, o foco, a concentração, até mesmo períodos de relaxamento. Por isso que em ambientes corporativos é tão importante ter um espaço de descompressão. Sabendo de tudo isso, coloca a tua criatividade para fluir, para projetar ambientes que estimulam a criatividade dos usuários.